Ai ai, finalmente né, eu consegui aqui né, já cheguei na escola, já arrumei tudo e agora eu vou tentar passar essa fase desse jogo que eu já tô há 3 dias tentando, não aguento mais tentar ficar passando esse jogo. Ai ai ai, que jogo difícil, mas ele é tão viciante, ok, mentira, eu não acredito que eu passei, eu passei, finalmente eu passei essa fase que eu tava 3 dias tentando, meu Deus do céu, nem acredito, ai ai, mas eu já cansei de jogar, eu já tô há muito tempo nesse mesmo jogo sem fazer absolutamente nada da vida. Hum, tá bom, deixa eu ver o que eu posso fazer, a escola já fechou, não posso sair sozinha, hum, já sei, vou ver o Instagram, hum, aqui, ok, ok. Hum, nossa, olha que menina bonita, olha o cabelo dela, gente, que menina bonita, eu amei o cabelo dela todo azul, nossa, eu sempre quis pintar meu cabelo de azul também. Hum, acho que eu vou pedir pra minha mãe, né, já que eu nunca pintei meu cabelo. Olha que lindo, imagina eu com o cabelo azul arrasando na escola, é, pra todas as meninas ficarem com inveja. Vou descer lá, pedir pra minha mãe. Mãe, é, oi, 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 mãe, 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 é o seguinte, eu tava vendo aqui o Instagram e eu achei a foto aqui de uma menina e olha que bonito o cabelo dela, todo azul, olha. Nossa, muito bonito. Eu acho que eu ficaria bonita com o cabelo azul, não ficaria não? Pietra, seu cabelo já é bonito. Então, mãe, meio que eu queria pintar meu cabelo de azul também. Não, eu acho que teu cabelo já tá bonito assim, não precisa mexer nele. Ah, mãe. Se você mexer, você vai estragar ele. Não vai estragar. Vai estragar sim. Não vai não, ele vai crescer de novo e vai voltar a ficar igual ele é agora. A única diferença é que eu vou mudar ele. Vai demorar mais ou menos alguns, ele vai demorar mais ou menos, acho que uns oito meses por aí pra ficar igual ele é. Não, demora pra crescer o cabelo e ficar natural de novo. E seu cabelo já é bonito. E a gente já conversou sobre isso, sobre você pintar seu cabelo. Eu sei, mas ficaria bonito, né, com o cabelo azul, eu acho. Não, eu acho que agora não é a hora de você pintar teu cabelo. Ah, mãe, mas ficaria tão bonito, deixa, por favor. Cabelo cresce, uma hora vai voltar. Pode demorar, pode, mas vai voltar e eu vou ficar feliz se eu pintar meu cabelo. Não, a gente já conversou sobre isso. Pô, mas você fala que é tão bonito ter cabelo pintado, mas o seu também é pintado. Quer dizer, que é, que não é, que tipo, o cabelo cresce e pá, mas o seu cabelo é pintado. O meu cabelo não é pintado, Pietra. Não? Não, o meu cabelo é dessa cor. Ué? Você já viu eu pintando o meu cabelo, Pietra? Não. Mas se o seu cabelo não é pintado, por que o meu cabelo é preto? Porque, porque é cor do cabelo do seu pai. Mãe, meu pai tem cabelo castanho que nem você, olha aqui. Foi uma mistura que deu, Pietra. Hã? É mistura, Pietra. Misturou e ficou essa cor. Não, mãe, mas era pra mim que eu não tinha cabelo castanho, né? Se ele tivesse o cabelo preto, tudo bem, mas eu tenho cabelo... Mas você, ele tem o cabelo castanho também? Pietra, eu preciso conversar com você, vem aqui. Hã? Vem aqui, perto de mim. Que, mãe? Que foi, mãe? Pietra, eu queria conversar com você, mas não agora que eu estou ocupada. À noite, quando, depois do jantar, a gente pode conversar, tudo bem? Pra me pintar meu cabelo? Eu tenho um assunto muito sério e importante pra falar pra você, mas à noite eu converso com você, tá bom? Pra me pintar meu cabelo? Pra me pintar meu cabelo? Vai passear um pouco, à noite a gente conversa. Ah, mãe, mas eu quero pintar meu cabelo, eu quero deixar ele azul. Por quê? Vai dar uma volta, Pietra, vai assistir. Ah, não, mãe. Você já arrumou o seu quarto? Já, já arrumei. Eu vou lá ver se você arrumou o seu quarto. Eu já arrumei, mãe, olha aqui, já tá arrumado, vem. Já tá arrumado, ó. Ah, você tá bem arrumadinho. Mas à noite a gente conversa, Pietra. Ah, mãe. Tá, vou tomar um banho enquanto você fica aí. Ah, eu posso sair pelo menos, então? Pode, pode me dar um passeio com as suas amigas à noite de conversa, tá? Tchau. Bora, tchau. Ai, ai, nem acredito que eu vou sair. Ah, eu acho que eu vou, talvez, tomar um milkshake, ou tomar um café, porque eu tô com fome mesmo, né? E ali na, vou ali na loja do Zezinho, ó. O Zezinho, ele dá café de graça pra mim porque, porque ele é legal, né? Enfim, ó. É, Brut Diner. Aqui, cheguei. Ah, o Zezinho não tá, então eu vou aproveitar e vou roubar café, né? Melhor ainda. Hum, ok, deixa eu tomar aqui o café e agora eu tô curiosa. O que minha mãe quer tanto falar comigo assim? O que tem de tão importante? Ai, ai, não sei, hein? Hum, mas ok, o jeito é esperar ficar de noite, né? Pra eu descobrir o que minha mãe quer falar comigo. Ah, mas sei lá, não deve ser algo tão importante assim. Ela sempre fala isso, mas no final é algo... Blé. Ai, ai, mas agora eu quero pintar meu cabelo. Mas eu não entendo por que a minha mãe não deixa. Ela fala que vai estragar meu cabelo, mas o cabelo vai crescer e eu ficaria feliz também se eu pintasse meu cabelo. Aff, mas por que o cabelo da minha mãe é da cor diferente e o meu é dessa cor? Não faz sentido isso. Ai, ai. Enfim, já terminei de tomar o meu café. Deixa eu sair aqui. Acho que eu vou pegar um donut também, né? Aproveitar e vou sair daqui. Ahn, eu acho que eu vou passar no mercado. Porque eu lembro que minha mãe tinha pedido ontem pra mim trazer ovo. Mas eu esqueci de trazer. Então eu vou pegar agora, ó. Ovo. Tá, pera. Onde que tem ovo aqui? Ahn, eu não sei onde tem ovo. Então eu vou pegar leite, ó. Leite. Pera, pera. A geladora não tá abrindo? Tá bom, não tá abrindo. Vou pegar lá. Doritos, é. Doritos, Doritos. É bom. Ó, ó, ó. Hum, delícia. Ok, agora... Ah, é verdade, né? Eu já tava sem pagar aqui, ó. Aqui, moço. Dinheiro. Ok. Sacolinha. Pronto, pronto, pronto. Ok, agora eu acho que eu vou passar. O que eu faço, hein? Hum, já sei. Vou pegar um sorvete. Vou pegar um sorvete também, que eu quero sorvete, né? Quero um sorvete de baunilha. Hum, nossa, sério. Muito bom. Amo sorvete de baunilha. Ah, ok. Eu não sei, acho que não tem muita coisa pra eu fazer aqui na cidade. Tá de noite e tá perigoso, né? Então é melhor eu voltar, até porque minha mãe falou pra mim ir bem rápido, né? Então é melhor agora eu voltar, porque eu também quero saber o que ela quer tanto falar pra mim. Ou será que isso era apenas, sei lá, chantagem só pra mim, rápido? Deve ser, né? Não sei, não sei. Enfim, deixa eu ir lá pra casa então. Ok, cadê? 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 Já tô chegando. Cheguei. Ok. Mãe, é, voltei. Eu trouxe aquele óbvio que você tinha me pedido ontem, ó. Tá aqui, ó. Pô. Nem é Doritos não, imagina. Leva lá na cozinha, Pietra, pra mim então. Tá bom. Ó, no meu lado direitinho. Tá bom. Ó, aqui, deixa eu pôr aqui. Ok. Deixa eu guardar todos os Doritos aqui na geladeira, porque eu não tenho armário, então vou guardar na geladeira aqui, ó. Pera. Pera, pera. Pietra. Ó, oi mãe, peraí, deixa eu guardar. Peraí, deixa eu, rapidinho, só eu guardar aqui, ó. Aham. Guarda aí. Pietra, Doritos na geladeira, Pietra. Oi? Ah, não mãe, que isso? É ovo, ó. Ovo. Só você, né, Pietra, pra fazer essa bagunça. Pietra, mãe, o que você queria me falar? Vai tomar um banho rápido e a gente vai conversar. Pode ser rapidinho pra gente conversar. Ah, que acho. Vai tomar um banho e a gente já conversa. Tá, tá. Ai, meu Deus, como eu vou contar pra Pietra isso? Eu não vou, ai, eu não vou tomar banho, não, você é louco. O banho dá uma preguiça de tomar, que isso, gente? Como eu vou contar pra Pietra isso? Vou fingir, eu só vou trocar de roupa, vou fingir que eu tomei banho. Prontinho, terminei de me arrumar e olha que linda, mas eu acho que eu ficaria mais bonita ainda se meu cabelo tivesse azul, né? Enfim, deixa eu ir lá então. Oi, mãe, terminei. Cadê você? Mãe? Pietra, eu tô aqui na sala. Ah, tá, oi, oi, oi. Mãe, por que você tá em cima do sofá? Ah, porque eu tava pulando um pouquinho. Ah, tá. Enfim, o que você queria me falar? Eu queria te contar uma coisa. Calma, quer sorvete? Não, Pietra, eu quero conversar. Eu roubei sorvete, ó. Como você roubou sorvete, Pietra? É que eu não tinha ninguém na loja, daí eu fui lá e roubei. Você vai lá pagar. Falei que você está se tornando uma menina muito rebelde. Eu não sou rebelde, que isso, para, ó. Você deve ter puxado sua família. Então, você também é rebelde, mãe. Não, Pietra. Eu queria te contar uma coisa, Pietra. Muito sério. Por quê, mãe? Então, lembra que eu já te contei que eu conheço uma família que é uma família muito humilde? Aham. Eu amo gente humilde, ó. Humildade sempre, amigos. Isso aí. Então, Pietra. Eu queria te contar que quando você era bem pequenininha, eles pediram para mim cuidar de você. Aham? Como assim? Você é adotada. Ah! Eu... Eu sou adotada? Você é adotada, Pietra. Eu não acredito que eu sou adotada. Você é adotada. Eu acho que já estava na hora de você saber, porque sua família verdadeira quer te conhecer. Sério? Sério. Você tem uma irmã. Então, é por isso que eu sou tão bonita assim? Ah, tá. Ô... Ô... Ô, lindeza. É brincadeira, é brincadeira. Então, quer dizer que é por isso que eu sou tão diferente de todo mundo? Por isso que eu sou tão maravilhosa? Sim, Pietra. Não é pra tanto, mas é sim, Pietra. Não é pra tanto, mas é sim.